Se fosse pra si mesmo escrever Uma frase pra você Quem sabe escreveria Eu vou desistir Se fosse pra si mesmo relatar As dores que te fez chorar Talvez diria Não vou conseguir Não coloque o fim na sua história Toda prova vem pra ensinar O deserto serve de escola Pra quem nele caminha Se tá difícil, tá doído, fica firme O vento sopra, mas muda de direção Se a luta existe é pra mostrar Que um vencedor Jamais vai terminar no chão Espera Acalma Sua vitória já é fato Ela vem no tempo exato Não vai demorar Espera Acalma As suas lágrimas serão como semente Que o céu vai regar Que o sorriso vai brotar Descansa Tudo será diferente Seus dias daqui pra frente Não vão ser como eram antes Não descança Se despede da tristeza Realça a beleza Que em seu rosto Jesus deixa Se nele confiar Não coloque o fim na sua história Toda prova vem pra ensinar O deserto serve de escola Pra quem nele caminha Se tá difícil, tá doído, fica firme O vento sopra, mas muda de direção Se a luta existe é pra mostrar Que um vencedor Jamais vai terminar no chão Espera Acalma Sua vitória já é fato Ela vem no tempo exato Não vai demorar Espera Acalma As suas lágrimas serão como semente Que o céu vai regar E o sorriso vai brotar Descansa Tudo será diferente Seus dias daqui pra frente Seus dias daqui pra frente Não vão ser como eram antes Não Descansa Se despede da tristeza Realça a beleza Que em seu rosto Jesus deixa Descansa Tudo será diferente Seus dias daqui pra frente Seus dias daqui pra frente Não vão ser como eram antes Descansa Descansa Se despede da tristeza Realça a beleza Que em seu rosto Jesus deixa Se nele confiar Sin ele confiar Sin ele confiar Sin ele confiar Sin ele confiar Deus dias daqui pra trás